Se não fosse ele, e do todo o nosso lado, Eduardo Cunha, esse é o nosso deputado. Tirou a Dilma e o governo do PT, libertando o nosso povo. E se esse PT voltar, ele vai tirar de novo. Muito corajoso, desse agente não esquece, Eduardo Cunha, é 1407. Eduardo Cunha tirou Dilma e o PT do Brasil, varreu a nação.